Fala galerinha aqui do canal Quilombomulatos, hoje mais um conteúdo o qual eu e outras pessoas iremos até a cidade junto com o ofício destinado à Secretaria de Educação conversar, dialogar sobre a necessidade da implantação da didática quilombola, a escola entrou no censo desde janeiro agora como escola em território quilombola então ela já está recebendo financeiramente de acordo com a nossa etnia, de acordo com a localização com, vamos dizer, a prioridade dentro do sistema então é luta, para ela entrar nesse censo a gente teve que sentar, apresentar documentos então foram dias longos para isso acontecer e aconteceu e agora a gente está vendo a necessidade da demanda de urgência dela funcionar trabalhar as datas comemorativas junto conosco, comunidade e escola então a gente vai pedir esse olhar com uma certa urgência então espero que vocês gostem do conteúdo compartilhe, comente, inscrevam-se e é isso aí e visite o nosso Instagram, quilombomulatos também lá que a gente poste algumas coisas também sobre a comunidade e vamos que vamos Sou do quilombo, de José eu sou mulato Águas marcas de passado Que não será esquecido Condenado à liberdade do sofrimento fugir Em busca de ser feliz Pois bem gente, estamos aqui descendo rumo à cidade E aqui é o sítio Boca da Mata E logo abaixo a gente tem o Cabeça do Negro Onde José Luiz Santos ficou por um período onde se escondia do seu passado Subiu a serra e aí formou essa família linda, quilombola, serra dos mulatos Aquele pontar ali É, já dá início ao Cabeça do Negro O formato dela É porque é bem difícil mostrar pra vocês Ela forma a cabeça, tem um formato da cabeça de uma pessoa É bem legal E é isso aí Como já foi comentado pela nossa presidente Hoje nós estamos aqui no prédio da Secretaria de Educação Para procurarmos um viário com a Secretaria de Educação Com relação ao desenvolvimento relacionado à educação na comunidade quilombola E vai estar conosco, como já foi falado, a nossa presidente Eu, a segunda-secretária Silvia Neide Eu, Iara A Iara, ela é uma dos membros da Associação dos Pequenos Agricultores da Serra Boca da Mata Então nós, as duas associações, estamos em conjunto Para buscarmos parceria para desenvolvermos a nossa comunidade Bom gente, conversamos com a secretária Sobre a merenda escolar quilombola Que desde fevereiro Desde fevereiro que o município vem recebendo esse recurso Destinado à nossa comunidade quilombola E nós estamos muito felizes que as nossas crianças estão sendo beneficiadas E a gente vem aqui justamente por isso Para ter um diálogo Então, uma das pautas fundamentais da nossa conversa hoje Foi justamente a merenda escolar quilombola Que como já foi frisado desde fevereiro Vem sendo repassada para o município E nós viemos saber como é que está sendo ministrada essa verba Para as crianças quilombolas Como é que o município pode estar informando aos diretores da escola E os diretores estão informando ao APM Que é a Associação de Pais e Mestres que eles precisam ter esse conhecimento Dessa conquista, não só no papel, mas que também na prática Precisa de lutas constantes, da capacitação do diretor, dos professores Para inserir o currículo quilombola para as crianças Além da merenda escolar quilombola também, como já foi frisado Enfim, melhorias que nós, da diretoria, estamos muito felizes Estamos à procura de irmos avantes para as conquistas da nossa comunidade É exatamente isso aí É muita luta Mas com certeza Isso vai fluir positivamente Esse diálogo A gente viu a possibilidade de aprendizado Como ele disse Tanto deles, como nós Porque tudo na vida é aprendizado Então Mais uma luta que eu creio que já tem brilho de vitória Porque o repasso está sendo feito Vão pôr em prática E possivelmente, próximo ano Os próprios moradores fornecerão, se Deus quiser Diante de licitações, merenda ao município Muito feliz com isso E é luta E é conquista Não é, Silvana Neide? É Sendo que não é a merenda própria Toda a merenda escolar É apenas uma contribuição Do que é cultural Do que é comida cultural da nossa região Para estar incrementando E contribuindo para a merenda das crianças na escola E, como já foi bem falado também A questão dos professores serem capacitados Terem esse olhar mais voltado Para essa questão do pertencimento E da valorização cultural filombola da nossa comunidade É isso aí Se você gostou Deixe seu like Como é que compartilhe Olha pessoal Uma das praças lindas Aqui de Jardim Ceará É... A praça... Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Olha o nome ali Na imagem A Igreja Católica A Igreja Católica A Igreja Católica A Igreja Católica